Seja bem-vindo a mais um Encontro com uma Palavra. Sua atenção é motivo de muita alegria e gratidão a Deus. Acompanhe conosco esta leitura bíblica. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Olha, observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Acabamos de ler os versículos 25 a 34 do capítulo 6 de Mateus. Na primeira parte deste capítulo, o Senhor mostrou aos Seus discípulos como olhar para o alto e ensinou três disciplinas espirituais para que eles chegassem lá. Dar, orar e jejuar. Estas três disciplinas espirituais mostram como olhar para o alto. Quando ensinou as bem-aventuranças, Jesus mostrou como olhar para dentro e depois. Ele mostrou como olhar ao redor, falando sobre os relacionamentos. No capítulo 6, Jesus ensina que você não poderá ver o que precisa quando olhar para dentro e ao redor, se não olhar para o alto. Você precisa da graça de Deus para que as bem-aventuranças façam parte do seu caráter. E depois, você precisa da graça de Deus para aplicar as bem-aventuranças nos seus relacionamentos. Por isso, você precisa aprender a olhar para o alto de maneira disciplinada e constante. Depois de falar sobre as disciplinas espirituais que sustentam nosso olhar para o alto, Jesus passa a falar dos valores espirituais. Jesus é bem direto nesse assunto. Primeiro, ele mostra como descobrir quais são nossos valores. Será que seus valores são espirituais? São do céu? Os seus valores ajudam você a manter o seu olhar fixo para o alto? Para descobrirmos quais são nossos verdadeiros valores, devemos fazer as perguntas O que você faz durante todo o dia, hein? No que você pensa durante todo o dia? A quem ou a que você serve durante todo o dia? Com o que você se preocupa durante o dia inteiro? O que você tem vontade de fazer durante o dia inteiro? Se você quer descobrir quais são os seus valores, conte para mim quais são as suas atividades. Vamos ver como você tem gastado o seu dinheiro nos últimos cinco anos. Vamos dar uma olhada nas suas agendas dos últimos anos e ver o que você tem feito e como você tem usado sua energia, o seu dinheiro e tudo o que compõe sua vida. Mas vamos voltar a falar sobre nossas atitudes. Qual é a sua perspectiva de vida? Como você enxerga a vida? Esta é uma questão crítica na vida de uma pessoa. Depois vêm as alianças. A quem ou a que você serve? E as nossas ansiedades? Encontraremos alguns versículos sobre esse assunto. Quais são as suas preocupações durante o dia inteiro? Mostre suas ansiedades e preocupações e eu mostro quais são os seus valores. Se você gasta muito tempo, energia e emoção com preocupações, então aquilo que o preocupa deve ser muito importante dentro do seu sistema de valores. As palavras de Jesus geram perguntas sobre a ansiedade. Depois, no final deste ensino, tão importante Jesus fala sobre nossas ambições ou sobre o que desejamos durante o dia. O que você quer da vida, hein? Foi assim que Jesus iniciou o seu diálogo com alguns apóstolos. Assim que os conheceu. Lemos sobre este primeiro encontro no capítulo 1 de João. Você deve se lembrar. Jesus estava andando por uma estrada empoeirada da terra santa quando João Batista o avistou e disse Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo! João Batista sugeriu aos seus discípulos que seguissem a Jesus e alguns deles o fizeram. Jesus se voltou para eles e perguntou O que vocês querem, hein? As Escrituras afirmam que Deus nos dará conforme o desejo do nosso coração. Encontramos essa promessa em Salmos. É uma promessa, um consolo, mas também um grande desafio porque nos faz perguntar Quais são os desejos do meu coração? Você precisa decidir o que você quer. Você quer ser como um animal, sem princípios morais? Você pode escolher. Você pode viver assim, se quiser. Vai arcar com as consequências, mas pode fazer esta opção, se quiser. O que vocês querem? Esta é uma pergunta muito séria. Jesus estava falando sobre valores. Quais são suas ambições? Tem gente que faz de um versículo o versículo da sua vida. Se eu tivesse que escolher um versículo, como o meu versículo, escolheria Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Minha esposa e eu fizemos desse versículo o versículo da nossa vida. E quer saber de uma coisa? Ele nunca falhou. A maneira como interpretamos e aplicamos este versículo é bem simples. Se cremos que alguma coisa que vamos fazer é da vontade de Deus, e se Deus é nosso rei, e se na sua soberania nos revelou o que quer que façamos, então essa é a coisa certa a fazer, e por isso não precisamos nos preocupar com as nossas necessidades, porque Ele nos guia e nos alimenta. Para onde Ele me guiar, irei. E o que Ele me der para comer, comerei. Alguém já disse isso? O Senhor supra as suas necessidades. Eu tenho certeza que quem aplica este versículo no decorrer de sua vida, jamais se decepciona. Parece que esta é a questão quando se trata dos valores de Jesus. Qual deve ser a prioridade número um da sua vida? Deus, o seu reino e aquilo que Ele mostra para você que é o certo a fazer. Depois o Senhor vai cuidar, para que tenhamos tudo o que precisamos e que nos deixa preocupados. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aqui, mais uma vez, você tem a mesma promessa que tinha como premissa na oração do discípulo. As pessoas do mundo poderiam dizer que, naquele tempo, eles usavam o termo gentil, porque as pessoas para as quais Jesus estava falando eram judias e consideravam os gentios como do mundo. Jesus fez uma observação aqui. Ele diz que os pagãos, os gentios, buscam as coisas que causam tanta preocupação. E depois acrescentou. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Eu tenho uma irmã que é como uma mãe espiritual para mim, porque ela e seu marido me levaram a me converter quando eu estava no colégio e, durante anos, os dois me ajudaram no meu caminhar de fé. Seu marido, há dez anos, já está com o Senhor e ela ainda me ajuda com seus conselhos. Ela construiu uma casa ao lado da minha e, por isso, fica fácil de conversarmos, o que é muito comum. Uma das frases que são sua marca registrada é... Ela sempre diz assim... É, o Senhor sabe. É, o Senhor sabe. Quando eu dizia para ela, por exemplo, que um dos meus filhos estava na faculdade, que era tempo de pagar o semestre e eu não tinha dinheiro, ela dizia... O Senhor sabe. Depois de ouvir esta frase tantas vezes, um dia, depois de compartilhar com ela um daqueles problemas insolúveis que eu pensava que tinha, e ouvir dela a mesma coisa, eu explodi. É, eu explodi. Ela disse... O Senhor sabe. Eu disse... Grande coisa! O Senhor sabe. E o que eu ganho com isso? O Senhor sabe. E daí? O que isso quer dizer, minha irmã? Ela me respondeu... Pensem como o Deus é Deus Todo-Poderoso. Tudo que existe no mundo lhe pertence. Tudo está sob seu controle. Ele é um Deus amoroso. Sabemos que Ele nos ama e que supri nossas necessidades. Por isso, tudo que precisamos saber é que Ele sabe. Porque se Ele sabe, Ele vai fazer alguma coisa a respeito desse problema. É assim que ela tem vivido. Será que você tem esse tipo de fé em Deus? Você sabe que Ele é um Deus amoroso? Você sabe que Ele é um Deus Todo-Poderoso? Você conhece os nomes de Jesus e o que eles representam? O que Ele é? Você tem fé no caráter de Deus, na essência do ser de Deus? Você tem consciência de que a única coisa que precisa saber é que Deus conhece os seus problemas? Esse é o tipo de ensino que Jesus nos dá no versículo 32. O Pai Celestial sabe do que você precisa. Observe quantas perguntas Jesus faz na segunda parte do ensino sobre valores. Ele fez muitas perguntas. E quando essas perguntas aparecem na Bíblia, quando Deus ou Jesus perguntam onde você está, quem lhe fez saber, de onde você vem, ou para onde está indo, não quer dizer que eles não saibam a resposta ou que lhes falta alguma informação. Quando Deus ou Jesus faziam perguntas aos homens, e aqui Jesus estava conversando com os apóstolos no alto daquele monte, não era porque Ele estava querendo saber alguma coisa que Ele não sabia. Ele queria fazê-los pensar e chegar a algumas respostas, até que fizessem alguma coisa ou até que se tornassem alguém. Jesus fazia perguntas para que eles chegassem onde Ele queria. Ouça as perguntas de Jesus aqui no capítulo 6 de Mateus. Observem as aves do céu. Não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quais são os seus valores? Você não acha que, para Deus, você tem mais valor do que um passarinho? Então, por que se preocupam tanto? Por acaso, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Baseados no Salmo 127, podemos dizer que podemos acabar nos preocupando, trabalhando e construindo, e construindo tudo em vão. Mas como? Trabalhando e construindo coisas erradas? Ou podemos nos preocupar, trabalhar e construir coisas corretas? E assim o esforço e energia empregados não serão desperdiçados? Jesus não está ensinando que não devemos encarar as situações da vida com seriedade. Ele está apenas questionando por que você se preocupa com coisas que não consegue controlar. Uma vez eu ouvi o seguinte comentário. Você não consegue controlar se o tempo vai ser chuvoso ou ensolarado, mas pode controlar o clima com o qual vai encarar a vida. Muitas vezes você não consegue impedir de bater a cabeça em algum lugar, mas consegue controlar os pensamentos que mantém dentro dela. Por que nos preocupar com coisas que não podemos controlar? Ocupe-se em controlar aquilo que depende de você. Existem coisas com as quais você deve se preocupar. Mas é besteira se preocupar com coisas que fogem do seu controle e sobre as quais não há nada que você possa fazer. O que você ganha se preocupando? A preocupação consume as energias que você pode usar fazendo algo que dependa de você. Mas a pergunta é, por que se preocupar com o que você não consegue controlar? Aí no versículo 28 Jesus pergunta, Por que vocês se preocupam com roupas? Jesus perguntou, Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Pense nisso. O que é o seu corpo? Apenas algo para você cobrir com roupa? O seu corpo, é claro, é templo de Deus. Você deve se preocupar em se vestir com a justiça de Cristo, em estar vestido com as virtudes que o Espírito Santo produz na sua vida, as quais a Bíblia chama de fruto do Espírito. Podemos estar vestidos com boas obras. Espiritualmente, há várias maneiras de nos vestirmos, mas se para nós o corpo for apenas uma carcaça que tem que estar bem apresentável, e não nos preocupamos com o fruto do Espírito, nem com as virtudes de uma vida piedosa, então nossos valores estão fora de sincronismo. É sobre isso que Jesus está falando nessa passagem. Não é a vida mais importante que a comida? Jesus perguntou isso. Em outras palavras, o que é a sua vida? Tiago fez a mesma pergunta no capítulo 4 de sua carta. O que é a sua vida? Esta é uma pergunta profunda. E parece que aqui no capítulo 6 de Mateus, ao ensinar sobre valores, Jesus quer nos fazer pensar. Podemos perceber nesta passagem, que vai do versículo 19 até o 34, que Jesus faz pelo menos 20 perguntas relacionadas a valores. Jesus fez todas essas perguntas porque queria nos fazer refletir. Quais são os seus valores? Depois de fazer as perguntas e nos fazer pensar sobre o assunto, Jesus responde as perguntas com respostas tremendas. Com todas essas perguntas e suas respectivas respostas, Jesus quer nos fazer chegar à conclusão de que nossos tesouros devem estar na dimensão espiritual, nos lugares celestiais. Nossos valores devem ser aqueles que jamais podem ser tirados de nós e que jamais são desvalorizados. Meu coração está onde está o meu tesouro. E eu devo ter meu coração forrado com a vida, com Deus, com as coisas de Deus, e não com valores terrenos. Esse é um estudo bem direto sobre valores. Deixe-me acrescentar mais uma coisa a este estudo tão objetivo sobre valores. No capítulo 3 de João, lemos que Jesus passou a noite conversando com o rabino Nicodemos. E foi naquela ocasião que disse, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Junto com esse ensino tão importante que Jesus deu naquele diálogo, ele ainda explicou que o novo nascimento não é um fim em si, mas o meio para um fim. Jesus afirmou que você tem que nascer de novo, porque jamais verá o reino de Deus se não nascer de novo. Você jamais entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Agora, sinceramente, eu não acho que Jesus tenha dito que se você não nascer de novo, não irá para o céu. Conforme comentamos quando estudamos a oração do discípulo, o reino de Deus é o conceito de que Deus é um rei. E se deixarmos que ele reine sobre nossos corações, seremos súditos deste reino. Estamos falando sobre o Senhor e o de Deus. Deus é rei dos reis e senhor dos senhores. Se Deus é Deus, não faria o menor sentido ele ser menos do que isso. Se Deus é Deus, Deus é absoluto. E se Deus é um Deus absoluto, então podemos entender por que nosso Deus diz que ele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Eu sou o rei, é isso que ele diz. Como sou Deus? Sou Deus absoluto. No Salmo 100, o salmista fala sobre entrar na presença de Deus. E afirma que na presença de Deus você descobre que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo. Somos rebanho do seu pastoreio. Todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus e que entra na sua divina presença, Deus sabe e Deus vê. Pare para pensar em todas as histórias da Bíblia que relatam aqueles que conheceram a Deus. Observe como o encontro daqueles homens e mulheres com Deus deixou-os maravilhados com o fato de que ele é Deus. Aquelas pessoas não encontraram palavras para descrever a majestade e a maravilha de Deus. Nem puderam descrever como eles se sentiram quando olharam para si mesmos na presença de Deus. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías disse isso. Paulo exclamou, Miserável homem que eu sou! Pense também em personagens como Jacó e outros que quando entraram na presença de Deus não puderam encontrar palavras para expressar como se sentiram aos olhos dele. Todos eles chegaram à mesma conclusão. O Senhor é Deus! E Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, todos precisam nascer de novo. Você tem que nascer de novo porque só assim você verá que Deus é rei. Você jamais terá um relacionamento com Deus como rei de sua vida se não nascer de novo. A primeira coisa que se descobre ao nascer de novo é que o Senhor é Deus e rei. E aí começa um relacionamento com Ele no qual Ele é Deus e rei. Nesta maravilhosa passagem de Mateus, capítulo 6, com todas as suas perguntas e maravilhosas respostas, Jesus nos leva a descobrir quais são os nossos valores. O que você acha que uma pessoa realmente sincera, que olha com sinceridade para o alto e mantém um olhar disciplinado e constante, descobre sobre seus valores nessa passagem da Bíblia? No versículo 33, Jesus responde, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Esta pessoa coloca em primeiro lugar na sua vida o reino e a justiça de Deus. Ela vê que Deus é seu rei e desenvolve um relacionamento com Ele, no qual Deus é o rei e lhe mostra todo dia o que é certo para ela. E como súdito leal, ela obedece. É assim que deve ser o sistema de valores da pessoa que olha para o alto e tem na sua vida, pela graça de Deus, os valores espirituais do céu. Agora, deixe-me fazer uma pergunta muito profunda. Se você, quando é varrido pela palavra de Deus, admite que jamais viu Deus como o rei da sua vida, nem jamais teve um relacionamento com Ele, no qual Ele é o rei e você é seu súdito, você acha que tem direito de dizer que já nasceu de novo? O que é o novo nascimento? E quais são as evidências do novo nascimento? De acordo com Jesus, na sua conversa com Nicodemos, no capítulo 3 de João, está claro que a evidência do novo nascimento, o primeiro resultado do novo nascimento, é que você vê e entra no reino de Deus. No capítulo 6 de Mateus, Jesus está simplesmente dizendo que quando você olha para o alto como um dos seus discípulos e tem, além das disciplinas espirituais, os valores espirituais, quando você está na presença de Deus, mesmo vivendo nesse mundo, cujos valores conflitam com o seu coração, se você realmente é um discípulo de Jesus nascido de novo, os valores que você terá serão os valores do reino, os valores espirituais. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nós já estamos quase encerrando o programa de hoje, mas deixa eu lembrar uma coisa para você. Quando Jesus ensinou as bem-aventuranças, Ele mostrou como olhar para dentro. Aproveite esse momento. Olhe para dentro. Depois, Jesus mostrou como olhar ao redor, falando sobre os relacionamentos. No capítulo 6, Jesus ensina que você não poderá ver o que precisa ver quando olhar para dentro e ao redor, se não olhar para o alto. Você precisa da graça de Deus para que tudo isso que Jesus falou, para que as bem-aventuranças, por exemplo, façam parte do seu caráter. E depois você precisa da graça de Deus para aplicar tudo isso nos seus relacionamentos, para aplicar tudo isso na sua vida. Por isso você precisa aprender a olhar para o alto de maneira disciplinada e constante. Portanto, finalizando o programa de hoje, vamos olhar para o alto, vamos? Vamos permanecer com o nosso olhar em Jesus e que nossas prioridades possam ser muito objetivas. Ou seja, minha prioridade é ser um súdito do reino, é ter Deus como meu rei, como Senhor Supremo da minha caminhada. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto